A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso Sobre todos os mecanismos Que acabam reproduzindo essa máquina de extermínio Inclusive dentro das comunidades Onde as pessoas reclamam quando mata Trabalhador ou matou trabalhador Se matasse bandido, estava tudo certo Eu lembro da Tropa da Elite Que eu contraponto a esse filme aqui E eu me lembro que fiquei muito perturbado Porque as pessoas riam no meio De Tropa da Elite Então hoje eu acho que com esse filme Elas não vão rir Mas faz falta mais do que isso Faz falta que além de não rir As pessoas pensem em como desmontar Essa maravilha de mim Aplausos